Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de comprinhas. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo, então já deixa aí aquele like, se inscreve aqui no canal pra tá ajudando aqui na divulgação, tá? Que sempre vou tá trazendo conteúdo legal pra vocês. Pra quem não sabe, né, eu moro aqui no Distrito Federal e eu sempre compro a maioria dos meus materiais aqui. Aqui tem um setor chamado Tagua Center, que lá vende tudo que vocês possam imaginar pra qualquer tipo de artesanato, né? Costura criativa, pintura, laços, crochê, enfim. Então, desde que eu vim morar aqui no DF, que eu faço minhas compras no Tagua Center, a maioria dos meus produtos eu compro lá, né? E sempre eu tô aqui trazendo pra vocês, né, vídeos mostrando as coisas que eu compro por lá. Então, deixa aí aquele like e bora aqui ver o que eu comprei. Eu comprei em duas lojas. Lá tem a Casa das Laceiras e tem o Armarinho Tadeu, que é onde eu sempre compro, né, os meus materiais. Que lá tem basicamente tudo que eu preciso. Dificilmente eu compro alguma coisa na internet. Compro mais na Shopee, né, porque às vezes na Shopee também os preços são bem legais. Mas basicamente mesmo tudo eu compro lá, porque como é pertinho aqui de casa, então dá super certo pra mim. Então, se você é laceira, mora aqui no DF, deixa aí nos comentários se você já comprou lá no Tagua Center. Ou se você é aqui do DF e nunca foi lá, então vale super a pena vocês irem lá conhecer. Então, gente, eu vou mostrar aqui o que eu comprei. Comprei coisas pra repor, algumas coisas que eu estava faltando. E também já comprei bastante coisa pra coleção da festa junina. Já tá chegando aí as festas juninas. Estamos no mês de abril, né, mas a gente tem que se preparar com antecedência, né. Até porque a gente comprando antes do tempo, a gente consegue um preço melhor. E consegue fazer um estoque legal de material. No ano passado, graças a Deus, eu vendi muito na festa junina. Então, por esse mesmo motivo, esse ano eu resolvi montar um estoque, né, de produtos. E já abri logo a minha coleção, montar uma coleção. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Ó, eu comprei esse pacote com esses botões. Ó, que são assim, imitam tipo um girassol, uma florzinha, né, a margarida. Eu paguei R$32,90 nesse pacote, com 144 peças. Ele é botão, porém eu vou fazer de aplique, né, que eu achei bem em conta. E pra mim que trabalho no atacado, vale super a pena, né, eu ter assim vários apliques. E comprar com um precinho assim, mais em conta. Então, pra mim super vale a pena comprar esse pacote aqui. Então, eu achei esse bem interessante, né, agora pra festa junina. Então, eu comprei, paguei R$32,90, vem 144 peças. Pra festa junina também, já pensando, eu comprei essa cianinha aqui, ó, douradinha. Né, pra tá colocando nos laços. Paguei R$7,90. Vem 10 metros, ó. A cor essa aqui, R$103. E a largura é essa aqui, ó, R$5 milímetros. Dessa marca aqui, ó, São José. Já aqui também pensando, pra festa junina. Eu já comprei essa fita aqui, que eu achei muito linda. Da Progresso, né, para laços. Paguei R$18,90 nela. Ó, a cor dela é essa aqui, ó, 041, 38 milímetros. E ela tem essa estampa aqui quadriculada. Achei ela bem, bem legal. Bem a cara mesmo do São João. E aqui, da Melaço. Comprei essas três cores aqui, ó. Ela é uma fita de poliéster. Aí, aqui, ela tem falando que ela é 2,5 centímetros com 10 metros. Ela é como se fosse a de 22 milímetros. Ó, paguei R$12,98 nela. Aí, eu comprei esse azul, que é as cores que mais saem, né? É, vermelho e o rosa. São as corzinhas que a gente mais vende. Então, eu vou montar aqui uma coleção com lacinhos pequenos. É, com essas cores aqui. Então, esse aqui eu comprei já pras festas juninas, né? Porém, com o passar do tempo, eu vou comprando mais coisas. É, em relação à festa junina. Aqui também, nas fitas, ó, eu comprei as fitas jeans, que é aquele modelo antigo. É, eu paguei R$16,90. Comprei essa aqui, ó, branca, pra repor, né? Que eu tava faltando. Essa fita aqui também, ó, da Arte Fitas. Inclusive, aqui a embalagem tá bem velhinha. Eu recebi uma encomenda dessa... Uns laços com essa fita aqui. E aí, a cliente queria especificamente esta fita. Então, eu encontrei. Foi bem difícil encontrar, mas... Graças a Deus, eu encontrei. Paguei R$12,90 nela. Na Arte Fitas. E aqui são mais fitas jeans. Ó, essa aqui é a número 5. Foi R$12,90. Com... Essa aqui é a 22mm, né? Número 5. Com 10 metros, que é aquele jeans claro. Essas aqui são ainda aqueles jeans antigos, gente. É R$12,90 também, de 22mm. Esse aqui eu compro pra repor, porque sai muito essas fitas jeans aqui pra mim. Eu vendo bastante. Bastante, né? Tanto no varejo, como principalmente no atacado. Então, eu sempre tô repondo essas cores. Ó, essa aqui. A rosinha, também R$12,90. Número 5. Essa aqui, ó. Coloridinha. Fiz um sucesso essa fita. Vendo muito dela. Também na Sinibu, 38mm. Ó, eu paguei R$16,90 nela. Deixa aí nos comentários aqui abaixo, quanto que vocês pagam, né? Nessas fitas aí na cidade de vocês. Se vocês compram pela internet, ou se vocês compram nos armarinhos aí da cidade de vocês. Deixa aí nos comentários pra eu me saber. Tem um mosquito aqui na minha ring light. Comprei aqui também, ó. Número 2. R$8,99. É, também nesse jeans aqui escuro, né? Pra combinar aqui. Ó. E o jeans mais claro. De fita, gente. Foi isso aqui que eu comprei. Como eu falei, comprei mais pra repor. De aplique, eu comprei esses aqui. Essa estrelinha que eu tava precisando também. É uma encomenda. E comprei esse aqui, ó. Esses apliques estavam em promoção. Foi R$5,99. Ó. Dois pacotinhos. E comprei 20 unidades, né? De tiara. Tiara importada na Melaço. Ainda não tinha usado essa tiara. Comprei pra mim testar. Paguei R$11,90. Vem 10 tiarinhas. Então, saiu R$1,90 cada tiara nessa aqui. Um pouco cara, né? Porque outro dia eu comprei umas na Shopee. Como aqui eu tava precisando com urgência, então eu acabei comprando lá. Mas eu tô comprando mais tiara pela Shopee, que o preço tá melhor. Vou até comprar mais algumas na Shopee. Porque o preço tá super em conta das tiaras lá. Comprei essas aqui porque eu tava precisando pra logo. Mas vou até fazer uma comprinha na Shopee. Depois, se vocês quiserem, eu deixo o link, né? Da pessoa que eu compro as tiaras na Shopee. Porque lá sempre eu encontro com o preço mais em conta. Só que a qualidade não são tão boas que nem essas aqui, né? Que essa aqui, ela é importada. É uma tiara boa. E as lá da Shopee, elas são um pouco inferior. Mas dá o mesmo resultado. Comprei essas aqui também, que eu tava precisando, ó. São seis unidades. Paguei R$4,50 nesse bolinho aqui com seis. E comprei, pega mil. Comprei três pacotinhos. Três, pega mil. Só como eu já tava precisando, acabei abrindo uma ali logo. Antes de gravar o vídeo. Mas comprei três. Comprei três. Pega mil. Paguei R$5,80. Lembra-me de já ter pago R$3,50 numa cola dessa. Agora ela é R$5,80. Quase R$6,00. Essa aqui de 17 gramas, tá? Eu comprei três dessa. Só que eu já abri uma. Antes de começar o vídeo. E aqui são bicos de pato. Eu compro os pacotes com 100 unidades. E como eu uso muito bico de pato, eu compro mais o pacote assim, ó. Com 100 unidades. Esse aqui é o de R$6,50. Paguei R$29,80. Com 100, tá? Esse aqui é ele simples, ó. De uma garra. Aí aqui eu comprei dois pacotes de R$6,50. Que é o tamanho que eu uso pra colocar nos laços maiores. R$6,50. Comprei dois pacotes. Então, aqui tem 200 unidades. E comprei mais 100 unidades de R$5,50. Que é os tamanhos que eu mais uso. É o R$5,50 e R$6,50. Esse aqui eu coloco nos laços pequenos. E nos lacinhos médios também dá pra colocar. Então, é o tamanho que eu mais uso. E aqui eu comprei 100 unidades de cada, né? Totalizando 300 bicos de pato. Aí agora eu vou mostrar pra vocês quanto que eu paguei. Ó. Tem aqui as notinhas, tá? As duas lojas. Essa aqui foi que eu paguei no armarinho Tadeu. Paguei R$199,94. E aqui foi na Casa das Laceiras. R$132,86. Então, tudo isso aqui... Deu... 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 200, 300 e... Uns R$340,00. Só isso aqui. A gente olha assim, né? Imagina que poderia ter mais coisas aqui, né? Pra esse valor. Então, era isso, gente. Era só pra mostrar pra vocês aqui os valores, né? Mostrar as coisas que eu comprei. Já pra dar uma ideia aí de valores pra vocês. E também pra dar essas dicas, né? Pra quem mora aqui no DF já saber onde comprar, né? Esse material. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Deixem aí os valores que vocês pagam, né? Se vocês compram na internet, se vocês compram na cidade de vocês. Pra mim, fica sabendo, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. E deixem aí aquele like pra ajudar aqui a gente no canal. Beijos e fiquem com Deus. Beijos e fiquem com Deus.